A semana começou com o tempo firme, vamos ver como vai ficar amanhã? Na terça-feira a estabilidade vai predominar de novo aqui no estado. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. O sol vai brilhar em praticamente todo o Paraná. Só mesmo no leste é que a circulação dos ventos mantém o céu com mais nuvens. E só entre a Serra do Mar e as praias é que pode ter alguma garoa ocasional ao longo do dia. E no interior esquenta a tarde. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Marechal Cândido Rondon, mínima 18, máxima chega aos 31 graus. Mandaguari, mínima 17, máxima 29 e Pinhão, mínima de 14, máxima 25 graus amanhã. Imbau, mínima de 15, a máxima chega aos 26. São João do Triunfo, mínima de 15, a máxima chega a 24 graus. E aqui em Curitiba, mínima de 15, a máxima chega aos 23 graus amanhã.